Música Oi pessoal do Aracá, hoje nós estamos na Grande Apiana, um programa super diferente Como eu falei pra vocês, o programa Aracá vai ter música, o programa Aracá vai ter novidades Muito entretenimento e claro, atualidades, tudo que está falando no momento Tudo que vocês gostam, não só música, mas se cuidar Quem não gosta de se cuidar, na verdade? E hoje nós estamos com o Jacques Janine aqui da Granja Viana, o melhor salão da Granja Viana, com certeza E um dos melhores salões de todo o Brasil, né? Jacques Janine que conta com mais de 100 filiais por aí Vamos acolher hoje pra falar um pouquinho sobre beleza E eu trouxe o meu cabeleireiro, que é o Alexandre da Pojeto Pra falar um pouquinho sobre cabelo, sobre tendências Sobre o que você mulher está pensando em mudar, como mudar Com certeza, pra fazer um super sucesso E você tem uma imagem, sei lá, você é homem, você é mulher, criança, jovem, não importa Nós temos uma imagem, sei lá, nós temos que cuidar de nós E o Jacques Janine traz tudo isso com o Alexandre da Pojeto Tudo bem, Ale? Tudo bem, já, como vai? Prazer ter você aqui Prazer é nosso recebê-lo aqui com o nosso programa O Jacques Janine que me recebe muito bem Agradeço também o Miguel que abriu as portas pra gente estar aqui gravando O Ale que faz um trabalho maravilhoso E quero que vocês conheçam um pouquinho da história dele Vamos lá, Ale Então, Caio, eu já estou há 16 anos nessa área, né? Comecei muito pequeno, assim, minha mãe era manicure Ela deixava a torna, sei lá, não, correndo E eu ficava me ajudando, ajudando, gostando, gostando Cresceu o teu ambiente, né? Cresci dentro desse contexto, assim, nessa atmosfera Aí fui, assim, né? Eu até fiquei um tempo fora, mas aí a vontade falou mais alto Eu estou aqui já, já faz 16 anos E é legal, assim, porque você vê a pessoa chegar Ela chega de um jeito e ela sai com a autoestima legal Ela sai bacana, ela sai... Você acaba chutando, assim, né? Como que é lidar, assim, você quer diariamente lidar com a autoestima das pessoas Como que é ser responsável por isso? É muita responsabilidade, viu, Caio? Porque você vê a pessoa Às vezes ela chega até psicologicamente abatida, assim Aí você já tem que saber recepcionar, absorver e tentar levantar o ego dessa pessoa E ver o que ela quer, né? Porque às vezes tem a parte de saber o que a pessoa quer Porque vai que você não consegue ir ali Não, exatamente E também tem a função muito importante de você conseguir falar pra ela Que o que ela quer, às vezes, não vai ser legal pra ela Então é importante você fazer esse trabalho Mas até o trabalho psicológico mesmo Seremos de alguma ocasião que a pessoa chegou querendo fazer uma coisa Que você viu e falou, não, não vai ficar nada a ver Não, assim, ela é uma cliente minha de longa data Ela teve um problema amoroso, ela brigou com o namorado dela E ela tinha um cabelo assim, que se fosse muito curto Ia ser muito oneroso pro dia a dia dela Não ia ser uma coisa fácil, prática, usual, pro dia a dia Aí, assim, ela queria descontar isso no cabelo dela e cortar Aí eu bati de frente mesmo Eu falei, não, você não vai cortar porque não vai ser bom pra você Então, aí foi dito e feito Aconteceu que passou essa má fase dela E depois ela veio me agradecer Poxa, se eu tivesse cortado o cabelo curto Não tinha sido legal, ainda bem Você me salvou e tal Então, então, são coisas assim que acontecem, né? Você tem que ter bom senso pra não fazer tudo o que a cliente quer Pede, né? Só que você tem que ter perspicácia Às vezes nem sempre o que a cliente quer, eu quero ficar boa pra ele Exatamente E por isso que você tem que ter um bom profissional do seu lado Pra te encaminhar pra aquilo que vai ser bom pra você Até porque o tempo todo você tá fazendo cabelos super diferentes É, você tem que ter essa sensibilidade de passar isso pra cliente Tem o cabelo mais difícil? Ó, esse é mais difícil ou não? Acho que todos têm um cuidado especial Todo cabelo, ele tem que ter um cuidado Isso é primordial A loira, ela tem, ela requer mais cuidado O cachado, ela tem requer Eu também entendi O cachado, você tem que ter um cuidado diferente também Tudo tem um jeitinho de cuidado Não é nada assim complicado É só ter disciplina que dá tudo certo E você já ganhou alguns prêmios? Sim, já ganhei a Viltifera, já ganhei a Tassassou Assim, no decorrer da, foram vários prêmios Carreira É, foram vários prêmios Assim, é, foi legal tudo Mas, é Foi muito diferente, com certeza Sim, foi muito positivo pra mim Pra você que não conhece o trabalho do Ale Tem o Instagram dele Que é Ale, né? É Ale da Ocojeto Tem lá, uns anos depois, cabelos assim Você fala, meu, como isso O resultado foi esse cabelo maravilhoso Nem parece a mesma pessoa Vamos rodar um takezinho aí Com alguns antes e depois Algumas mudanças lindas que o Ale fez Dá uma olhada Tchau, tchau 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 É incrível, né gente? O trabalho dele É muito legal É, você começa a falar Nossa, eu quero mudar Eu quero o Alexandre Pra cuidar do meu cabelo E eu fiz, eu vi alguns Algumas imagens Tem de diversos cabelos Que você já É, tem um caso lá Que é bem marcante Essa menina, ela passou um rosa no cabelo Ela mesmo Ela mesmo Sim, eu passo isso em casa Ela mora te ver Pra passar um rosa no cabelo Tudo bem, ela deu mais trabalho, né? Ela, é, foi uma cor sintética Deu muito trabalho pra extrair Mas aí eu consegui deixar branco o cabelo dela Depois de várias colorações Com muita hidratação Com muito trabalho Você não vai, abre muito, né? Abre demais Chega até a estourar o cabelo Mas qual que abre mais? Os coloridos? Ou quando você vai pra loira, por exemplo? Não, no caso da loira Ela sempre exige mais a cutícula Sempre o cabelo vai com a cutícula mais dilatada Não é fácil ser coiro Não é, não Acho que toda loira tem que ter esse trabalho de conscientização Quem não é e quer ser O cuidado é Não, tem que ter essa visão É uma luta constante A loira sempre vai precisar hidratar o cabelo E você quebra um equilíbrio natural Então, assim, você quebrou esse equilíbrio natural Você vai ter que repor com o tratamento Você vai, pra resgatar esse equilíbrio Um vez por semana fazer uma hidratação É suficiente uma vez por semana? No primeiro momento, após a química É importante uma vez por semana Estabilizou, pode já ser passado a 15 dias, assim, no caso Gente, se eu vou ser loira Quero ficar loira É isso que você tem que ter É aquela manutenção diária Com bons produtos Com bons produtos Até o shampoo que usa Marcas conceituadas, exatamente Não é porque o shampoo que vai usar, né? Não, não, não Se você puder usar, investir um pouquinho mais No shampoo de qualidade Que tenha uma matéria-prima mais elaborada É importante E tem shampoos bons Que não estão caros? Que a gente só fala assim Ah, mas ele tem dinheiro pra comprar Ó, existem marcas conceituadas que estão aí no mercado Tipo, várias marcas, assim Que elas são conceituadas e elas já têm uma linha mais popular Que tá no mercado, tá na farmácia Tem em todo lugar Super acessível São marcas já conceituadas Só que elas têm uma linha mais acessível E essa linha, não é porque ela é barata que ela não é boa Ela é boa É assim, essa linha ela estava no mercado há 3, 4 anos atrás Aí como ela ficou ultrapassada Aí eles usam pra uma linha mais acessível É assim que funciona o mercado de cosméticos Exato Então assim Tem a parte premium, né? É lógico É a parte mais cara Então São produtos bem mais caros Mas tem um produto que abre no seu bolso Que dá pra você cuidar do seu cabelo Porque assim, eu acho que o cabelo é uma foto de visita Exatamente Eu acho que... E assim, né? Teu cabelo gosta quem você é Então por favor, curte do seu cabelo Exatamente E assim, um cuidado muito importante que você tem que ter pra usar qualquer máscara hidratante É tirar a água do cabelo Por exemplo, se o seu cabelo estiver enxercado de água É que nem uma atuária Se estiver enxergada, chega uma hora que ela não vai absorver mais nada Ela já está enxercada Então se você tirar a umidade Você vai absorver melhor o creme que você está passando Porque uma hidratação nada mais é do que o turco Mais cego no caso Não tão carregado de água É Mas o produto vai penetrar melhor no fio Então assim, a umidade, ela é um pouquinho, ela ajuda a penetrar Ela é um meio de transporte pra penetrar no cabelo Mas demais o tiro sai no pé O cabelo não aproveita Por exemplo, se você aproveitar 100% do creme Você pode estar perdendo até 70% do creme Então, vai gastar creme, né? Exatamente E as pontas duplas? Acho que é um mal, acho que, da maioria das pessoas Ponta dupla, gente Quem não tem ponta dupla? Tira a primeira pedra Quem não tem ponta dupla? A maioria das pessoas acho que tem ponta dupla Exatamente Qual cuidado pra quem tem ponta dupla? Que dá pra cuidar É, assim, a gente procura postergar esse problema cortando Chega uma hora que não tem jeito, você tem que cortar É muito, muito, muito É, você consegue É película, né? Já passa muito Exatamente Então, aí você consegue estender esse problema É com hidratações Aí ele vai resgatando um aspecto saudável Como é que ele ore pra pontas? Ele resolve? Ajuda? Ele é legal Óleo de argã, óleo de germe de trigo Óleo de macadamia Tem vários óleos hoje no mercado E, assim, todos eles A função é simplesmente unir essas pontas Que ficam dilaceradas Então, assim, só que chega uma hora Que, infelizmente, o aspecto não tem mais Não resgata mais aspecto saudável Aí só cortando mesmo, né, gente? Aí chega uma hora Chega um determinado momento que só o corte mesmo resolve O pessoal tem falado Tô falando mais, gente, das tendências O pessoal anda falando O que mandaram perguntar pra ele Ok? É do óleo de coco Tá? Todo mundo, ai, compra o óleo de coco Dora no óleo de coco E aí, tu vai meio que reconstruir Acer cabelo fraco É verdade? É mais litro ou é verdade? O óleo de coco, ele é benéfico? É algo que vai fazer bem? O óleo de coco, ele é assim Ele é benéfico Mas tudo que você pede ou não exagero A ficar over Não fica legal Todo dia passar o óleo de coco Não fica sujo Sabe? Não é legal Oleoso? Exatamente Fica demais Além de ficar oleoso Ele tem valor acumulativo Então o que significa? Ele acumula no fio Então Ele vai penetrando Vai penetrando Vai penetrando Então assim De repente É o momento que você parar de usar E não tanto, né, mulher? Semana tem sete dias Três vezes na semana? Duas vezes na semana? É, o ideal seria de duas vezes no máximo Duas no máximo Um dia sim, outro não Ou no meio da semana Ontem na semana Pra também deixar o cabelo pesado Com aquele ar de oleoso Exatamente Criar um pouco Esse espaço de tempo Pra você ver o benefício do produto Super dica, gente Porque às vezes você pega E fica usando, usando, usando Nem tudo que é bom Sempre acho que faz bem Exagero, né? Exatamente Você pesa Você peca no excesso É isso aí Outra pergunta O pessoal Querendo saber É sobre Aquele shampoo Que ele é Roxo Pra cabelo loiro Sabe aquele que é escudo? Sim, é a mesma coisa Se você pensar Passar todos os dias Fala que Tira o amarelado Sim Ah, tira o amarelado Você é boira Você que fez o uso Você também é amarelo É verdade? Sim, ele acaba Ele acaba tirando o amarelo Só que assim Agora No mercado Tem N marcas Então assim Existem marcas sérias Que fazem um resultado legal E tem marca que tem um valor placido E o que ele vai gastar Dois reais no shampoo É seu cabelo, né? É sua imagem Então tem que tomar cuidado com isso, né? Exatamente Então assim Normalmente você pega indicação De uma amiga De um familiar Então assim Você vê que ele resolveu Compra esse Que já é uma indicação Agora Outra coisa que é importante É você não pecar no excesso novamente Porque se você pega E passa muitos produtos No seu cabelo Ele vai sobrecarregar Todo dia Eu vou passar esse produto Por exemplo Achando o seu cabelo Vai ficar platinado Vai sobrecarregar Ele vai ficar Aquela coisa que estava legal De repente vai ficar over Vai ficar pesado Vai ficar com um aspecto Chumbado E não é legal Então assim É muito do bom senso Da cliente Ela tem que ver Que aquela que está sobrecarregando Ela tem que parar de usar Ou seja Principalmente esses shampoos roxos Uma vez por semana No máximo Todas as vezes por semana Pra não sobrecarregar o cabelo Fica a dica Daqui a pouquinho O Ale vai fazer uma super escova Vai trocar o meu cabelo Pra vocês verem Como que cabelo responde A um tratamento com qualidade Mas antes disso Eu queria saber Das tendências Cortes Pra esse verão O que vai estar mais na tendência Pra mulherada Pros meninos É assim A tendência no geral É o curto mesmo O curto simétrico Tá em alta É verdade Mas aí Vocês estão fazendo isso Muita franja também Muita franja Na diagonal Assim caidinha Começa pequenininha E vai Termina lá embaixo Quem gosta de franja Gente E também agora Eu estou vendo Uma mecha Só uma Colorida Uma rosa Uma azul Só uma Pequena Bem assim De estoa do corte Então você faz aquele Corte simétrico De estoa do corte Uma mecha grandona Colorida Eu já estou vendo Bastante isso também Nossa Não sabia É uma coisa Que eu vi bastante Na Ásia Eu estou vendo Também alguma coisa Na Europa Assim Vamos ver Acho que é uma tendência Para o verão Agora em 2017 Com certeza O verão Eu acho que vai vir com tudo E você precisa estar atual Estar moderna E também Para o Jack Janine Que eu tenho certeza Que o Ale vai cuidar Aqui de você Mora perto da Rio de Janeiro Vim Que cuidar com ele Ó É seu prazer Ser bem Depois dos nossos comerciais Você vai mostrar Um tripezinho De todo o salão Toda a infraestrutura Do Jack Janine E aí Você vai encontrar lá Já Para ele dar um Esse Ele resolve a vida Com certeza Nas mãos dele Eu tenho segurança E a gente já volta A gente já volta